Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bom, esse vídeo também é curto lá do canal do Vício Nerd, mas eu estarei trazendo pra vocês agora, que eu sei que vocês gostam quando eu trago o vídeo do Vício Nerd, e ele estará falando a respeito disso. Novo canal de animes da TV aberta, Crunchyroll, agora será da Sony. E eu estarei vindo com vocês agora naquele mesmo esquema de série pra vocês verem as reações. Bora ver esse negócio aí, bora entender melhor o que está acontecendo, e bora ver esse negócio aí juntos, beleza? Com certeza! Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E reitos, a poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações. Vocês já sabem o esquema do canal, é só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então vamos esperar muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu! Tá começando mais um Vice Express comentando as bombas da semana. Opa! Grande redução! Caraca! Ou seja, mesmo com essa redução, por causa do dólar, o preço ainda continua caríssimo. Sem falar que ainda tem muitos outros impostos, como ICMS, PIS e Confins. Ou seja, mesmo que essa redução seja boa, vamos concordar aqui, cara, cá entre nós. Isso é apenas um ato populista de um governo incompetente. A Sony está bem perto de comprar a Crunchyroll. Pra quem não sabe, a Crunchyroll estava à venda por 1,5 bilhão de dólares pela AT&T. Porém, esse valor foi recusado na época pela Sony por ser alto demais. E agora a Crunchyroll está perto de ser comprada pela Sony por 957 milhões de dólares. Isso é bom ou ruim? Bom, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que agora você não vai precisar pagar dois serviços de streaming. Já que provavelmente os animes da Crunchyroll vão passar pra Funimation. Ou os dois serviços vão se fundir, sei lá. E o lado ruim é que a Sony vai ter um monopólio gigante de animes. E você só vai ter ela como opção praticamente. Bom, tem a Netflix, mas a Netflix não vai ser o suficiente. Pois vale lembrar que a Sony, através de ações subsidiárias, é responsável pela Aniplex e pela Funimation. Ou seja, ela tem um catálogo imensurável de animes. Vai botar a Netflix pra mamar legal. Ah, outro nome? Isso aí pode esquecer, cara. Vai sair do ar com certeza. Porque não vai mais existir Crunchyroll. Não vai ser mais da Warner. Não vai ter mais motivo pra divulgar os animes. Porque aquele bloco é só uma propaganda, tá? É, cara. Esse é o monopólio. Você se lembra da antiga MTV? Pois é. Em 2013 ela acabou falindo e se transformando em Ideal TV. E agora essa Ideal TV será extinta e dará lugar a um novo canal focado em cultura pop chamado Load. O canal será lançado em dezembro. Um mês que tá cheio de novidade, porque vamos ter lançamento da Funimation aqui no Brasil. Pois é. Esse novo canal terá conteúdo de animes, séries, toksachos, filmes, doramas, músicas coreanas, hip-hop e qualquer outra coisa que deixa qualquer otaku fedido maluco. Parece também que o canal vai ter um sistema de interação com o telespectador online. Sei lá como esse bagulho vai funcionar. O canal estará disponível em todas as operadoras usando o antigo sinal da MTV. E tá disponível na TV aberta, TV fechada e também terá uma plataforma de streaming e conteúdo on-demand gratuito. Uau! Parece ser bom demais, mas vai ser verdade. Olha, parece ser uma proposta interessante e eu apoio e tal. Até porque estamos precisando de conteúdo inovado na TV. Mas é uma proposta bem arriscada, cara. Porque fazer um canal de TV focado em público nicho, sendo que esse público nicho nem assiste mais TV, é pica. Aliás, não sabemos como vai ser o seu sinal na TV aberta. Porque, se eu não me engano, você precisa passar uma quantidade exata de conteúdo nacional e jornalístico. Para abrir um canal de TV aberta, se eu não me engano. Aliás, na TV aberta, para você ter audiência, priorizar conteúdo inédito. E também não se sabe qual vai ser a logo do canal e os animes que farão parte da programação. A única coisa que temos é um site com uma contagem regressiva. Então, assim, na minha visão, a chance de esse canal dar ruim e depois ficar vendendo horário para a programação religiosa é grande. Eu não estou suportando mais. Mas, se der caca, pelo menos vai ter um serviço de TV, que é gratuito. Então, vamos ver, né? Os caras que querem lançar um canal de TV é meio de uma das maiores crises mundiais. E de anime ainda. Qual a chance de dar errado, né? Ups, muito alto. Me diz você, o que você achou dessas notícias? Comenta aqui embaixo, valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E esse foi mais um vídeo do canal do Vício Nerd, ele trazendo as notícias para vocês no mundo nerd. E eu estarei falando aqui a respeito do primeiro ponto que ele trouxe a respeito dos consoles. Cara, já tem anos que eu não sei o que é jogar um bom jogo em um bom console. Até porque o último console que eu tive, que na verdade não foi nem eu comprei, né? Foi meu punhado que me emprestou, que está até comigo até hoje. É o Playstation 2. O Jakob tem vários jogos ali que eu gosto, como Resident Evil 4, que pra mim é o melhor Resident. É claro, eu sei que tem outros que eu ainda não joguei. Então, eu estou falando melhor até o momento, porque foi até onde eu joguei. Eu sei que tem outros ali. E também tem Dragon Ball, Budokai, tem Kaixi 3, que é o que eu mais gosto. Tem o 2 também, mas o 3 eu acho melhor. Entre outros jogos aí, até do Matrix também, que eu gostei pra caramba. Então assim, mano, já tem muito, mas muito tempo mesmo que eu não sei o que é jogar jogos em um console bem top. Tipo, Playstation 4. Mano, nem sonho um dia comprar... Se tiver condição, beleza. Mas no momento, cara, eu não vejo viabilidade financeira pra isso. E cara, falar que reduziu o imposto e o governo vai e bota... Ah, não, que a gente tá reduzindo o imposto. Pô, e quanto vai ver? Reduziu... Era 2 mil... É quase 3 mil reais. Reduziu 200 reais. Ficou quanto? 2 mil e 800 no console. Pô, tá de sacanagem, meu irmão. Enfim, cara, os caras realmente estão tentando fazer uma politcagem ali pra tentar ganhar alguma coisa. Mas, cara, realmente aí eu tenho que concordar com o Fice Nerd. É só a politcagem mesmo. Não passa disso e... É só. Brasileiro, como sempre, se lascando, pra não falar outra palavra. Em relação a animes de canal de TV aberta, eu sei que ele já fez vídeo sobre isso também. Eu já dei minha opinião. Mas falando de novo sobre esse assunto, eu acho também que não vai dar muito certo. Porque, mano, eu sou um dos que não assiste TV aberta pra ver anime. Tá ligado? Se eu quiser ver anime, ou eu boto aí num aplicativo qualquer que eu tenho no meu telefone aí e boto pra assistir. Ou então eu vou na Netflix e eu tô assistindo vários animes aí. Isso, inclusive, foi um anime muito maneiro que eu terminei de assistir esses dias. Que é O Sangue de Zeus. É... Classificação de 18 anos. Porque o bagulho é doido, mano. O anime é muito bom. Eu recomendo pra vocês. E, mano, é assim que eu tô assistindo anime agora. Eu não paro pra assistir. Eu fiquei sabendo do Tsunami. Cara, e Tsunami é um dos programas do Cartoon and Shulk. É... Cartoon and Shulk, né? Eu tô falando besteira. Não, é o Cartoon and Shulk. Que eu assistia pra caramba na época. E, mano, por quê? Porque eu não tinha aquele acesso que eu tenho hoje de internet, mano. Então, assim... Se tá tendo ainda, parabéns pra ficar com o Network. Mas eu não tô parando pra assistir, tá ligado? Então eu acho que vai dar muito errado esse negócio aí. Mas, enfim, né? Se esses caras tão tentando pra ver se vai dar certo... Vocês têm dinheiro pra isso? Então, tente. Então vocês vão voltar lá pra ver. Bom, meninos. Eu só tô falando desses assuntos agora. Que foram os mais interessantes pra mim. Embora todos aqui foram assuntos interessantes. Mas eu tô falando os que foram mais, pra mim, assim, interessantes de falar. Porque diz respeito às coisas que eu já assisti e também fiz, no caso de jogos aqui. Ou não fiz, né? Melhor dizendo, dos jogos, né? Porque... A condição financeira aqui... Enfim. Mas vamos ver, né? Se de repente, mais pra frente, esse negócio melhora. Principalmente na questão dos consoles aí. Pros brasileiros terem o seu lazer, né? Porque, mano, a gente já sofre tanto. E, pelo menos, a gente podia ter um consolezinho mais barato, né? Pelo menos uns 500 conto, né? Pelo menos... Ele ainda tá caro. Mas, pelo menos, ia ser uns 500 reais. Pelo menos, o PlayStation 4 aí. Esses consoles novos aí. Mas, enfim... Brasil. É isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. O link do Vício Nerd está lá na descrição do vídeo. Pra vocês lá ajudar o cara, tá bom? E é isso aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam também dessas notícias. E, é claro, seus pedidos de vídeos. Pra eu poder assistir junto com vocês, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a... Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem. Fala aí. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque, caso contrário, você poderá beijar a espada do negão. Alexandre na área. Aaaaaaah!